E o Mudão ou o Cláudio e o Ramos tiveram um encontro imediato no Big Brother depois de se terem desencontrado cá fora. A casa foi uma... uma espécie de pastilha Rani, para tanta azia que havia. Ah, não sei se tinha uma ideia acerca de ti errada, se certa, se... Deve ser errada, pois nós pensávamos lá. Tipo, não te curtia, estás a ver? Pois é, só eu acredito-me lá. Não te curtia mesmo. Depois daquele episódio que a gente tivemos... Exatamente. Fiquei-te muito vazia. Não, mas olha, eu soube que tu vinhas, soube que tu vinhas. Nunca me passou isso pela cabeça e nunca pensei... Ah, que merda, que agora vou ter lá aquilo. Não. Mas eu pensei isso. Mas eu não. Podes pensar, vocês quer ver uns dois... Não, não, não. Então é assim, obviamente que toda aquela imagem que eu tinha do Cláudio, hoje em dia é outra. Acho que tu não és a mesma pessoa que eras antes de entrar aqui. Não podes ser. E poderás sempre contar comigo. E acredito que ganhaste aqui um amigo. Muita lamexice, muita lagrimita. Portanto, já ceste ficaram amigos, se esclareceram. E estavas ali a dizer ao Cláudio que ele já não era a mesma pessoa e que ele tinha mudado dentro da casa. E tu também mudaste dentro da casa. Sim, sim. Eu absorvi muito um lado que para mim não existia muito. Daí para a frente tornei-me uma pessoa muito mais responsável. Muito mais alerta. Porque voltei a reviver. Imagina assim, eu vivi uma coisa que foi o excesso. Que é uma coisa que não tem... Não há palavras. Só olhando para imagens daquilo que aconteceu. Nem há palavras. É uma loucura, sim. Total. E achei engraçado que quando o psicólogo nos ia visitar... À casa. À casa. E chegava a minha vez de ir ter com ele. Eu sentava-me à frente dele e ele olhava para mim e dizia-me assim, Então, está tudo bem? E eu, claro. E ele, pois já viveste isto e não sei o quê. Estás preparado para o que aí vês? Claro. Claro. Até viver naquela irmandade. Porque aquilo é uma espécie de irmandade ali. Estou a falar do Big Brother daquela época em que a experiência era conhecerem-se, viverem ali. Sim. Às férias, como tu dizias, praticamente. Não era bem. Mas dentro dessa linha. Era totalmente dentro dessa linha. E quando saio, acabo por deparar-me de novo com aquela loucura da exposição constante, momentânea, de nós invadirmos a casa das pessoas e as pessoas sentirem-se... Dores. Parte de nós, parte da família. As pessoas olham para nós. Há uma magia naquela casa que as pessoas se projetam nos concorrentes e acabam por fazer. E as pessoas sentem-se como se estivessem dentro da casa. As pessoas olham para nós e é muito engraçado. Há pessoas que falam coisas completamente contraditórias. Ah, como é que em tão pouco tempo a gente ganha esta amizade, isto e aquilo e aquilo outro e não sei o quê. É um facto. A gente está ali 24 sobre 24 e os sentimentos e as coisas ficam tudo muito à flor. Mas o tempo participa só rápido ou lento, porque é diferente de concorrente para concorrente. Houve momentos, houve momentos que foram muito rápidos, mas houve ali momentos que... Eu fiz greves? Como é que uma pessoa faz uma greve? Não é? Eu fiz greves.